E hoje os Ministérios da Saúde e do Planejamento divulgaram as regras para o custeio de despesas de deslocamento dos profissionais que vão participar do Mais Médicos. O auxílio será oferecido quando o médico for encaminhado para uma unidade da federação diferente da sua. O participante pode ter no máximo dois dependentes que também vão ter as despesas de deslocamento custeadas. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde vai ser responsável por autorizar a viagem e efetuar o procedimento da proposta e emissão do bilhete. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde.